Mais um episódio de animação vs Minecraft aqui no canal, episódio 5 aqui do canal do Alan Beck Mas antes eu só queria falar umas coisas aqui pra vocês Primeiramente, dá like no vídeo Eu sei que essa série aqui reagindo a animação vs Minecraft é uma das séries que vocês mais estão gostando aqui do canal Da gente assistindo junto animação vs Minecraft Mas é muito importante também que vocês apoiem os outros vídeos que eu posto Pra quem não sabe, eu posto vídeo aqui no canal todos os dias às 18 horas, às 6 horas da tarde Então mesmo que não seja um vídeo de animação vs Minecraft Às vezes não é um react de algum vídeo que você tá super com vontade de ver Mas faz uma força, vem aqui rapidinho, assiste um pedaço do vídeo, dá like Que isso já ajuda muito E assim, é algo rápido e de graça Então só de você vir aqui no vídeo, assistir um pouco, dar o like Você já vai estar ajudando o canal de um jeito assim, imensamente incrível E isso também ajuda o YouTube a entender que você gosta do canal e sempre te avisar quando sai vídeo novo Por isso que é sempre importante você vir aqui, dar like nos vídeos, assistir os vídeos E não fazer isso só em um vídeo específico Porque senão o YouTube vai achar que você só gosta daquele vídeo e não vai te avisar quando eu posto vídeo Que basicamente é todos os dias Enfim, chega de falar e bora pro vídeo Chegou ele ali, o vermelhinho e o azul com uma galinha na mão Acho que esse daqui se chama... é um episódio de música Aqueles note blocks Tá, o que que é isso que ele tá fazendo? Colocou uma escada, uma cerquinha em cima Ah, ele desenhou uma galinha Ok, ok, ele fez um build battle ali, rapidão Faltou o vermelhinho aqui, né? Embaixo do bico dela Ah, ficou melhor, vai Deve ter algum melhor ainda Ok Boa, agora é uma galinha que canta A galinha de verdade ficou assustada Só de encostar já faz música Agora ele vai fazer tudo De música Meu Deus Vai virar ali uma bagunça esse episódio, já já Mas tá todos fazendo o mesmo som, né? Como que faz pra poder sair outro som? Opa Veio um barulho diferente Ah, dá pra regular, dá pra regular Boa Boa, já dá pra fazer umas musiquinhas Nossa, ele fez uma bateria, mano Ele fez toda uma bateria Agora sim Ele vai fazer um sistema automático de bateria Ah, meu Deus Nossa, ele vai ajeitar, vai ficar Boa, boa Já tá fazendo um ritmo, ó Vai fazer uma música toda Boa Ficou da hora a música, mano Ó o verdinho, ó Parabéns pra vocês Mandaram muito Verdinho vai tentar Verdinho vai tentar Vamos ver se ele vai mandar alguma música boa Oia Eita Eita Palmas, 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 palmas Muito bom Verdinho mandou muito Ele vai fazer mais Eita É assim no jogo mesmo? Eu nunca usei esses blocos Cada bloco que você põe embaixo faz um som diferente Eu não manjo disso Não é algo que eu costumo construir no jogo Nossa, vai fazer mais um sistema automático Boa Eles vão fazer uma música gigantesca com vários andares nesse troço Vai ficar sensacional Oia Eita Eita Tá rápido Os bichos tão rápidos Ó, já tá entrando um ritmo, ó Vai vendo Que isso? Tá fazendo baixo agora, né Da hora Daí O amarelin Tá ali Só construindo Tacando bloco pra todo lado Eita Olha isso, mano Caramba Sensacional Incrivelmente foda Pegou a manha já Boa Fez um violãozão ali O Verdinho vai fazer o que agora? Mano Mano, incrível Olha isso Olha o sistema todo de música que eles fizeram Caramba Eita Tá fazendo até as distorções, velho Que da hora, mano Uh Que isso? O amarelinho toca muito Só Laranjinha tá ali Mó querendo dormir E eles não param de fazer barulho Coitado Quando você quer dormir Tem alguém com música alta lá fora, né É chato Nossa, ele vai chegar bolado Vai quebrar tudo Quer ver? Ele vai diminuir o volume do PC Sensacional Botou no mudo Já era Silêncio Silêncio Ele quer dormir Não podemos fazer barulho Todo mundo em silêncio Nossa, o Azulzinho já tá com o máximo Ai, prepara os ouvidos Ai Nossa senhora Já tô vendo Nossa Nossa senhora Já tá com o volume máximo Ele não vai conseguir dormir nunca mais Muito bom, velho Esse bloco aí Que toca música É um bloco que eu nunca utilizei no Minecraft Tá ligado? Então eu simplesmente não sei como que ele funciona Se realmente é igual aí no vídeo Cada bloco diferente Que você coloca embaixo Ele faz uma nota musical diferente E assim Você consegue montar uma bateria inteira Automática Uma banda Sério Eu não sei como é que funciona esse bloco Eu sei que esse vídeo ficou sensacional Mas e aí Você costuma usar o bloco de música no Minecraft? Fala aí nos comentários Então é isso, galera Se vocês quiserem mais vídeos assim A continuação dessa série de animação versus Minecraft Deixa o like pra eu saber E assiste agora outro vídeo aqui no canal Fazer a sua maratona Assistindo vídeos junto comigo Clique no vídeo que tá aparecendo aqui na tela Que você já vai pra mais um próximo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau